E aí galera, tudo bem? Eu vou apresentar esse vídeo aqui só para vocês dar uma olhada e conferir a última atualização que eu tenho do mapa de nevada. Essa aqui é a versão 2.1.0.6002. É só para vocês terem uma palinha como é que ficou o mapa de nevada. A atualização que eles fizeram ficou com muita, muita luz mesmo. Baseado nisso aqui, eu nem estou usando. Eu deshabilitei algumas coisas, mas isso aqui é só para vocês derem uma olhada para ver como é que ficou a atualização deles. Depois disso aqui, eles já fizeram uma atualização. Nesse exato momento que eu estou fazendo esse vídeo, eles estão fazendo uma atualização. Por isso eu vou postar esse vídeo rapidinho aqui só para vocês derem uma olhada. É isso aí pessoal, aproveita aí. Ah, só para vocês verem uma discrepância muito grande. Quando a aeronave está dentro do abrigo, você pode observar em cima da asa que tem uma quantidade de luz muito grande. É a mesma luz que ela é aplicada quando você fica no céu aberto. Então há uma discrepância muito grande. Quando você está debaixo do abrigo, onde deveria ter sombra, tem luz. Então são as coisas que o pessoal está atualizando. Não esqueça não pessoal. Estão atualizando. Vai melhorar bastante. É isso aí. Aproveita o vídeo. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.